O matema da fantasia é mais uma formalização lógica do Lacan para facilitar o estudo. Começa com S barrado, sujeito dividido, diferente do indivíduo que é indiviso. Sujeito dividido é o sujeito que, quando se aproxima do seu desejo, confrontado com o seu desejo, percebe suas contradições. E as pessoas se preocupam demais e serem contraditórios. Como é que eu posso querer e não querer uma coisa a um só tempo? O que leva a esse desejo é a presença de objeto, objeto causa do desejo. Diferente do objeto de desejo que eu consigo encontrar e satisfazer a minha busca, o causa de desejo está sempre além. Então a busca é sempre constante. A fantasia, então, que se constrói é uma tentativa de completude. Fantasia é sempre fantasia de completude, seja de amor, seja de gozo. E com esse sujeito esquecer sua própria divisão, sua falta. Qual a distância que tem que estar do objeto, então, para conseguir criar essa fantasia? É o Lacan traz um símbolo, mais um elemento do matema, ou do meio aqui, um osângulo, que é o símbolo de junção e disjunção. Próximo e distante, a qual distância do objeto? Lembra muito o paradoxo do porco-espinho do Schopenhauer. Perto demais, se for ou um distante demais, morre de frio. E você, qual que é a sua fantasia, seu desejo e o seu objeto há?